O que é que tem gente? O que é que tem? Se essa menina de vinte anos é o meu bem O que é que tem gente? O que é que tem? Se essa menina de vinte anos é o meu bem Eu tenho cinquenta, ela tem vinte, o que é que há? Não faz diferença na hora da gente se amar Faço amor com ela a noite inteirinha, nem fico afoito Pra ficar comigo ela dispensou, jovem de dezoito O que é que tem gente? O que é que tem? Se essa menina de vinte anos é o meu bem O que é que tem gente? O que é que tem? Se essa menina de vinte anos é o meu bem Os nossos parentes estão protestando e falando à toa Que ela não me ama, só quer o dinheiro desse coroa Só sei que a menina está delirando de paixão Ela se amarrou com a experiência dos cinquantão O que é que tem gente? O que é que tem? Se essa menina de vinte anos é o meu bem O que é que tem gente? O que é que tem? Se essa menina de vinte anos é o meu bem Os nossos parentes estão protestando e falando à toa Que ela não me ama, só quer o dinheiro desse coroa Só sei que a menina está delirando de paixão Ela se amarrou com a experiência dos cinquantão O que é que tem gente? O que é que tem? Se essa menina de vinte anos é o meu bem O que é que tem gente? O que é que tem? Se essa menina de vinte anos é o meu bem Se essa menina de vinte anos é o meu bem Se essa menina de vinte anos é o meu bem A conheci numa casinha tão modesta Era tão pura igual um botão de flor Não resisti em ver seus lindos olhos verdes Me ofereci o meu carinho e meu amor Era tão jovem e ainda não sabia A diferença entre amor e paixão Entre suspiros, beijos e abraços Me prometeu que era só meu seu coração Nosso romance foi crescendo a cada dia E acabou nos levando até o altar Aquela flor que eu colhi com carinho Iria agora enfeitar meu doce lar Diz o ditado, tudo que é bom dura pouco Falsas ideias invadiram sua mente Por outra vida ela deixou a nossa casa Vi minha flor se transformar numa serpente Numa boate lá no centro da cidade Hoje ela dança pra poder ganhar o pão Entre boêmios que disputam seus carinhos Quem pagar mais é domo do seu coração Seu nome agora é dama dos olhos verdes Mas só eu sei quanto esta dama foi fingida Seus olhos verdes que alegram tanta gente Me deu desgosto para o resto desta vida Meu telefone não parava de tomar Do outro lado uma voz dizia assim Que era eu o homem da sua filha Que estava apaixonada por mim Suas palavras de amor me conquistou Fui me amarrando sem saber quem era ela Alucinado por esta louca paixão Ontem à noite fui até a casa dela Eu fui chegando e bate palma no bordão Uma morena eu pensei hoje é meu dia Quando me viu me deu um abraço apertado Tive que sair do lado era fria A voz bonita que vinha por telefone Era homem, era homem A voz bonita que vinha por telefone Era homem, era homem Saí correndo e no primeiro boteco Vou tomar uma pra esquecer o que passou Parou o carro inteiro e desceu um avião Chegou pra mim e desse jeito me falou Estou sozinha, meu marido foi embora Estou carente à procura de alguém Estou sentindo que você também precisa De uma mulher igual a mim pra ser seu bem Pensei comigo pra quem tá perdido o truco Não custa nada, vou ouvir o que ela quer Mas quando eu vi o seu braço cabeludo De novo caindo Sai de mim, jacaré A voz bonita que vinha por telefone Era homem, era homem A voz bonita que vinha por telefone Era homem, era homem Saí correndo e no primeiro boteco Vou tomar uma pra esquecer o que passou Parou o carro inteiro e desceu um avião Chegou pra mim e desse jeito me falou Estou sozinha, meu marido foi embora Estou carente à procura de alguém Estou sentindo que você também precisa De uma mulher igual a mim pra ser seu bem Pensei comigo pra quem tá perdido o truco Não custa nada, vou ouvir o que ela quer Mas quando eu vi o seu braço cabeludo De novo caindo no mundo Sai de mim, jacaré A voz bonita que vinha por telefone Era homem, era homem A voz bonita que vinha por telefone Era homem, era homem A teu paixão neste peito meu E eu não sei mais o que fazer Se abro o jogo e te falo de amor Ou caio fora e tento te esquecer Mas quando a luz do querer se acende Com a sedução do olhar feio de seio O coração dominado cai E desse amor fica prisioneiro Algemado, amordaçado Como se fosse um bandido Condenado por gostar de um fruto proibido O desejo fica louco O desejo fica louco Brilha estampado na cara Cada respiro que dá Faz o peito balançar E o coração dispara Tum, 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 tum Lá se foi mais um Tum, 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 tum Lá se foi mais um Tum, 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 tum Lá se foi mais um Tum, 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 lá se foi mais um Bateu paixão neste peito meu E eu não sei mais o que fazer Se abro o jogo e te falo de amor Ou caio fora e tento te esquecer Mas quando a luz do querer se acende A sedução do olhar feiticeiro O coração dominado cai E desse amor fica prisioneiro Algemado, amordaçado Como se fosse um bandido Condenado por gostar de um fruto proibido O desejo fica louco Brilha estampado na cara Cada respiro que dá Faz o peito balançar E o coração dispara Tum, 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 lá se foi mais um Lá se foi mais um O trem tá quente e a festa tá animada Eu vou dançando e acolchando a mulherada Devagarinho a gente vai chegando junto Loira e morena hoje eu quero beijar muito Fim de semana vamos todos divertir Feliz curtindo o som de Duque e Havaí Fim de semana vamos todos divertir Feliz curtindo o som de Duque e Havaí O sanfoneiro toca chão de paneirão Arrasta pé, toca forró e baião Toma o uísque e cerveja gelada Mas gosto mesmo é de abraçar a mulherada Fim de semana vamos todos divertir Feliz curtindo o som de Duque e Havaí Fim de semana vamos todos divertir Feliz curtindo o som de Duque e Havaí O sanfoneiro toca chão de paneirão Arrasta pé, toca forró e baião Toma o uísque e cerveja gelada Mas gosto mesmo é de abraçar a mulherada Fim de semana vamos todos divertir Feliz curtindo o som de Duque e Havaí Fim de semana vamos todos divertir Feliz curtindo o som de Duque e Havaí Fim de semana vamos todos divertir Eu morei numa casinha Ficava no pé da serra Onde eu vivia tranquilo Não tinha barulho nem guerra As noites eram estreladas As madrugadas tão belas O meu fogão era leia E a minha luz era vela Tem gente que tem dinheiro Estuda pra ser doutor Mas não sabe o quanto é boa A vida do interior Só vivendo na cidade Entre luxo e riqueza Mas não conhece a metade Do que é a natureza Aqui tudo é diferente Do lugar que fui criado Aqui na cidade grande Não posso lidar com gato Guardo no meu coração Lembrança do meu passado Olho na parede e fecho O meu laço pendurado A natureza é tão bela Tem carinho e tem amor O cantar dos passarinhos Numa tarde de calor Sou um caboclo vivido Um filho do interior Com a viola no peito Proclama o nosso valor Eu tô maluco Tô no vento Tô no ar Eu tô na boca do fogo Tô botando pra quebrar Quero a morena Com a loira Eu vou ficar Eu boto pra me mexer Eu faço pena no ar Oh, de maneira Tô dançando um forró No meio da mulherada Fazendo levantar pó Oh, de maneira Tô dançando um forró No meio da mulherada Fazendo levantar pó Eu tô sozinho Tô carente Tô querendo Eu tô no ponto de bala Bem quente Que eu tô fervendo Eu tô no clima Tô doidinho Tô doidinho Por você Não tem dia Não tem hora Eu boto pra me mexer Vou de maneira Tô dançando um forró No meio da mulherada Fazendo levantar pó Tô fazendo levantar pó Tô de maneira Tô dançando um forró No meio da mulherada Fazendo levantar pó Eu tô sozinho Tô carente Tô querendo Tô doidinho Tô doido Tô doido Tô doido Fazendo levantar fortes Não adianta me pedir pra lhe esquecer Eu já aprendi a viver com as lembranças suas Não me importa se eu vivo a sofrer E se saio pra beber e amanheço pelas ruas Pois foi você que me ensinou a lhe querer Eu sei que não vou poder ficar sem seu calor Perder você foi muito pra minha cabeça Impossível que eu esqueça Nossos momentos de amor Momentos de amor não se esquece Ao contrário se agradece Por viver tanta emoção Como é que eu posso esquecer nosso passado Se você deixou marcado o meu coração Não adianta me pedir pra lhe esquecer Eu já aprendi a viver com as lembranças suas Não me importa se eu vivo a sofrer E se saio pra beber e amanheço pelas ruas Pois foi você que me ensinou a lhe esquecer Pois foi você que me ensinou a lhe querer Como é que eu posso esquecer nosso passado Como é que eu posso esquecer nosso passado Se você deixou marcado o meu coração 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 Nossos sonhos de amor se acabaram Nossas promessas não passaram de ilusão Se não existe mais prazer entre dois porcos É impossível enganar o coração Se por você eu já não sinto mais desejo Você também já não quer mais nada comigo Então por que insistir nesta união? Vamos de vez por um fim neste castigo Eu sigo o meu caminho, você siga o seu Pra que alimentar o amor que já morreu Vou buscar outro amor, faça o mesmo também Na vida é assim mesmo, ninguém é de ninguém Os nossos sonhos de amor se acabaram Nossas promessas não passaram de ilusão Se não existe mais prazer entre dois corpos É impossível enganar o coração Se por você eu já não sinto mais desejo Você também já não quer mais nada comigo Então por que insistir nesta união? Vamos de vez por um fim neste castigo Eu sigo o meu caminho, você siga o seu Pra que alimentar o amor que já morreu Vou buscar outro amor, faça o mesmo também Na vida é assim mesmo, ninguém é de ninguém Eu sigo o meu caminho, eu sigo o meu caminho Eu sigo o meu caminho, eu sigo o meu caminho Hoje o bicho tá pegando, ninguém pode segurar Na festa só tem mulher Hoje a cobra vai fumar Vai ser um molho apimentado Deixa a bomba detonar Se é dez pra cada homem Hoje eu vou arrepiar Estou numa bebedeira Isso aqui tá uma loucura Se acabar a cerveja Nós bebe cachaça pura Estou numa bebedeira Isso aqui tá uma loucura Se acabar a cerveja Nós bebe cachaça pura O piseiro está formado Está sobrando mulher Eu sozinho quero quinze Mas tem homem que não quer É um farturão danado Com todas arrasta o pé A noite está prometendo Na festa só tem filé Estou numa bebedeira Isso aqui tá uma loucura Se acabar a cerveja Nós bebe cachaça pura Estou numa bebedeira Isso aqui tá uma loucura Se acabar a cerveja Nós bebe cachaça pura O piseiro está formado Está sobrando mulher Eu sozinho quero quinze Mas tem homem que não quer É um farturão danado É um farturão danado Com todas arrasta o pé A noite está prometendo Na festa só tem filé Estou numa bebedeira Isso aqui tá uma loucura Se acabar a cerveja Nós bebe cachaça pura Estou numa bebedeira Isso aqui tá uma loucura Se acabar a cerveja Nós bebe cachaça pura Isso aqui tá uma loucura Sou sertanejo, violeiro e cantador Canto proada pra agradar a Ti, Senhor Aqui na roça não existe uma igreja E nem por isso é difícil te encontrar É uma molhada e a sombra de uma paineira É um santuário com coral de beija-flor É uma molhada e a sombra de uma paineira É um santuário com coral de beija-flor Já vi teus olhos no brilho das estrelas Ouvi Tua voz nos acordes da viola E Teu sorriso na beleza puloar E Tua alegria em cada grão Desta colheita, ó meu Senhor Oh meu Senhor, a minha paz É o silêncio da Tua presença Oh meu Senhor, a minha paz É o silêncio da Tua presença Sou sertanejo, violeiro e cantador Sou sertanejo, violeiro e cantador Pra agradar a Ti, Senhor Aqui na roça não existe uma igreja E nem por isso é difícil te encontrar É uma molhada e a sombra de uma paineira É um santuário com coral de beija-flor É uma molhada e a sombra de uma paineira É um santuário com coral de beija-flor Já vi Teus olhos no brilho das estrelas Ouvi Tua voz nos acordes da viola E Teu sorriso na beleza do luar E Tua alegria em cada grão Desta colheita, ó meu Senhor A minha paz É o silêncio da Tua presença Ó meu Senhor, a minha paz É o silêncio da Tua presença Ó meu Senhor, a minha paz É o silêncio da Tua presença Ó meu Senhor, a minha paz É o silêncio da Tua presença Se você quer me matar Não precisa de um punhal É só dizer que não me ama Este é um golpe fatal O rei nasce no trono O peixe nasce no mar E eu nasci no mundo Só pra te amar Porque amar, se amar é sofrer Sofrer é querer Querer é viver Viver sempre chorando, chorando Por quê? Porque estou amando Amando você Se você quer me matar Não precisa de um punhal Não precisa de um punhal É só dizer que não me ama Este é o silêncio da Tua presença O rei nasce no trono O peixe nasce no mar E eu nasce no trono Só pra te amar Porque amar, se amar é sofrer Porque amar, se amar é sofrer Acho que não se amar é sofrer Porque amar é sofrer Não precisa de um punhal E você quer me matar É só não te amar Hoje amanheci tão triste Sentindo uma grande angústia no meu peito Disseram eu que o meu pranto não caísse Mas é impossível, não tem jeito Tento, mas não dá pra segurar É mesmo um martírio, um amor patrônico Confesso que pra suportar este sofrimento Precisa mesmo é ter um coração bilônico Sei que foi um erro cometido Quando entreguei meu coração Tento reverter, mas não consigo Pois o amor é bem maior que a razão Música Tento, mas não dá pra segurar É mesmo um martírio, um amor patrônico Confesso que pra suportar este sofrimento Precisa mesmo é ter um coração bilônico Sei que foi um erro cometido Quando entreguei meu coração Tento reverter, mas não consigo Tento reverter, mas não consigo Tento reverter, mas não consigo Pois o amor é bem maior que a razão Sei que foi um erro cometido Sei que foi um erro cometido Quando entreguei meu coração Tento reverter, mas não consigo Tento reverter, mas não consigo E a razão E a razão